Nós estamos aqui na rua 21 de maio, no setor Santa Terezinha, no número 421. Aqui nessa residência mora um senhor, que inclusive é nordestino, é do estado do Piauí, é meu conterrâneo, e é telespectador do programa agora há anos. Só que até o presente momento ele ainda não conseguiu sintonizar sua televisão. Nós vamos fazer uma surpresa pra ele. O nome dele é Júlio. Ele não sabe que nós estamos aqui. Nós vamos bater aqui na porta pra saber se ele tá em casa. Ô de casa! Tem gente aí? Seu Júlio mora aqui? Eu queria falar com o seu Júlio. Posso entrar? Pode. Ah! Dá vontade. Ah, o senhor que é o seu Júlio? É ele mesmo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tomás Xavier, que bom, rapaz. Pois é ele mesmo. E aí, o senhor sempre acompanha o programa do Tomás Xavier? Como é que é? Todo dia no horário eu tô ligado na televisão. Só que esses dias não tá assistindo, né? Por que não tá assistindo agora? Não tô assistindo porque o canal mudou. Era o 14.1, aí saiu de linha, não foi? Isso. Aí foi pro 20... Pro 20.1? Pro 20.1 e agora vai pro 12.1, não é? 12.1. Isso. E aí o senhor nos assinou pra vir sintonizar a sua televisão. Eu, senhor, liguei pra ser um áudio pra você vir sintonizar a minha televisão que eu não dei conta. Aham. Porque a minha leitura se meia... Pouquinha. É pouquinho. Aham. Criado só trabalhando na roça, mas agora eu tô firme com um amigo aqui conterrâneo. Beleza, então vamos entrar. Onde tá a televisão? Vamos lá? Vamos lá. Nos leve lá. Vai na frente. Nos leve lá até a televisão lá. Vamos lá. É importante. A casa do seu Júlio, pra nós sintonizarmos aqui a televisão dele. Tá bom? A casa é tão mais bom. Opa! Aqui, já chegamos aqui. Acho que é aqui, Luiz Hernandes. É, já chegou. O local é aqui. Vem pra cá. E aí, como é que ficou, como é que tá o senhor esses dias aqui sem assistir o programa agora, sem ter o canal, na hora do meio-dia? Tá fazendo o que no horário do programa do Tomás, já que não tá assistindo? Agora esses dias, já que não tem o programa do Tomás, eu tô ligado naquele... Como é que chama, rapaz? Aquele crente que tá trabalhando agora no outro canal. Não, eu tô ligado, mas só na Globo agora. É na Globo. Tava, né? A partir de hoje, tava. Tava. Agora é no 12.1. 12.1. Bora ver o que tá, Luiz Hernandes? Aqui é o controle, aqui é a televisão. Muito bem, então é o seguinte, ó. Nós vamos sintonizar a televisão do seu Júlio. Tá desligada. Nós vamos primeiro ligar, é óbvio, né? Ligar aqui a TV dele. Você vai dar certo aqui pra ligar. Liga aqui mesmo, né, seu Júlio? É. Tá, já ligou ali a televisão dele. E eu vou aproveitar pra ensinar você, das redes sociais, que você talvez também não saiba sintonizar a sua televisão. Ligou aqui a televisão, ligou exatamente no canal 11.1. É o canal que ele estava assistindo. Eu vou aqui no menu. Aqui no menu, ó. E vou clicar no menu da TV. Tá lá, apareceu imagem, som. Lá na imagem. Aí eu vou descer aqui, ó. Procurar aqui, som. Não é o som, transmissão. Transmissão automática. Programação automática. Tá aqui, ó. Programação automática. Então eu vou pra direita, programação automática e vou clicar aqui e iniciar. Pronto. A partir desse momento, a TV dele vai buscar todos os canais, certo? Todos os canais que estão aqui em Araguaína. E é exatamente nesse momento que a gente vai ver se vai dar certo. Agora vai estar, já está começando ali, ó. TV, a programação automática está buscando canais. Vai buscar aqui as TVs digitais e as TVs analógicas. Já está buscando, tá bom? Vai demorar aí cerca de dois minutos. Tá certo? Vai demorar cerca de dois minutos. E é exatamente esse período. E nós vamos tomar um café. E quando nós voltarmos, a TV Cidade, canal 12.1, já vai estar sintonizada aqui na TV do seu Júlio. Aguarda só um minutinho aí. Muito bem. Tá aí, portanto. Eu disse que ia voltar. E agora nós já fizemos aqui a autoprogramação da TV aqui do seu Júlio. E agora nós vamos sintonizar o nosso canal. Seu Júlio, voltou novamente pra aquele lá que você estava assistindo. Mas nós vamos botar o seu, que é a mesma coisa, não? É no 12.1. 12.1. Então vamos lá? Vamos procurar aqui o 12.1. Vamos. Vamos sair aqui da... Vamos alterar. Vamos fechar aqui, na verdade. Fechar. Vamos sair aqui da programação. E vamos... É, agora mudar de canal. 12.1. Olha lá. Pronto. Opa, caiu o controle aqui. Não tem nada não. Olha lá. TV Brasil. TV Cidade. Seu Júlio, agora você tem um canal de primeira parte na sua casa. Agora eu estou satisfeito com o meu conterrâneo, que veio aqui, próprio na minha casa, sintonizar a minha televisão no canal 12.1. 12.1. E se você não sabe sintonizar o seu canal, liga pra gente. 992-03-0809. Eu vou na sua casa sintonizar a sua TV, na melhor imagem da TV Araguainense. TV Cidade. 12.1. Agora esse homem vai assistir o programa agora todos os dias. E o show de bola também. E o pancadão na TV. E os outros que vão vir também. E os outros que vão vir também.